Eu não vou me conformar. Hoje, estreia a nova novela das oito de João Emanuel Carneiro, a favorita. Você já viu preço baixo, mas igual as casas do Bahia vão fazer nessa terça nunca. Os fornecedores deram super descontos, os juros caíram pela metade e tudo sem entrada. O resultado tá aí. Preços mais do que baixos só pra essa terça. Nunca mais vai ser igual. TV 40 polegadas LCD a partir de 2.999 reais, avistou 199 reais mensais. TV 21 polegadas tela plana a partir de 399 reais, avistou 28,90 mensais. E home theater com DVD em seu karaokê com pontuação a partir de 399 reais, avistou 28,90 mensais. É nessa terça das casas Bahia. Muitas vezes, menos é melhor. Novos caldos que no arbitalhe. Baixo calor de gordura, salgados na medida certa e com todo sabor. Que no arbitalhe, menos é melhor. 13 horas do dia 25 de outubro de 2007. No Hospital Regional de Patos, Minas, os médicos começavam a atender Juliana Vitor. Ela iria dar a luz a Isadora, um bebê prematuro que corria sério risco de vida. A hora que eu vi aquele bebê, pequena mãozinha, um bebê com pezinho de 3 centímetros, coloquei o meu dedo assim, a mãozinha dela, pra ela se curar. Eu pensei, meu Deus, como que eu vou cuidar de um bebêzinho tão bonitinho? Mas um acontecimento mudou essa história. O Hospital de Patos de Minas, que não tinha nenhum leito de uterineu natal, ganhou 6 novos leitos. Apesar de todo o sofrimento, eu sabia que meu alimento estava bem, e que eu podia sair dali tranquila, carinho, né, o aspecto que eles têm. Hoje o meu filho é um bebê normal, come muito, mama muito, conto pra todo mundo, né. A minha filha é uma natura, tem que ir, é a minha vitoriosa. Hospitais regionais, recuperados, saúde mais perto das pessoas, novos centros de viva-vida para gestantes, mães, crianças, mais remédios gratuitos distribuídos. Essa é a pequena da banca, caminhando pra frente, sem deixar ninguém pra trás. Nesta terça, a turma do Caceta faz uma louca blitz nas praias cariocas. Você tá dentro das normas? É, eu acho que sim. A sua sunga, ela tá dentro do prazo de validade? Nesta terça, depois de A Favorita, Caceta e Planeta, urgente! Tchau, tchau!